HAHAHAHA DJ FATAL Acorda-se DJ VALORAL E MOSTRA COMO É QUE DJ É QUANDO VOU TOCA DING MUNCO DA COCO ANDA LA VOU TODA VA DO PIDU CUCHI VA DO PIDU CUCHI VA DO PIDU CUCHI ME DO LIMBA DIAMBA 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 FALA DE DIAMBA E FALA DE TODO E FALA DE SITI FALA DE MI URALA BEK YAMAKA 50 A POTA QUE GILA YAMADA MIMI ME VIRAM TAVI LARA NU MAIA ME PASSA YAMBA VOU PARA COVAR APETENCER OUJA QUERO FUMAR OUXE VOCÊ DE ESTABILIÇO AQUI TABU É TABULEIRO FUMEME A YAMBA QUI BOTEM MANTETE VALE NO GIGA QUE TÊ FETICEIRO OUXE SIENTE QUER SIENTE AQUELI SIENTE QUANDO FUME A BULA SE SENTI NA MOTA SACA DE BUYA PANDO TEM QUE SACA QUE SACA BUYA PANDO VALE A MANTA VOCÊ ENTI COSENTI YA AGARRER QUE IBABA PA COMPAGO YAMBA ESE QUE É MI DUSO VOCÊS SABEM DIISO PAGO FUME BULA MA PETENCY MI-DI MI-DIEN 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 O MEJOR INFERNA Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma